A CIDADE NO BRASIL 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 POR ESSE POUCO TIRAR ESSE POUCO SE NÃO TÁ FISCALIZANDO NÃO TEM MOTIVO DE TER UMA AGÊNCIA EQUILADORA UMA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NÃO TEM MOTIVO Se alguém souber nos informar como é que funciona pode falar aí a vontade pode comentar até amanhã porque nós tá difícil de nós entender a matemática do povo a matemática da coisa da coisa e o disso aqui ó 7 e 2 e 7 e 7 e a gasolina 6 e 19 e o álcool 5 e 11 e seguimos bora agora essa é a rodovia reconcessionada essa é uma rodovia privatizada privatizada né olha aqui ó é isso aí bora bora olha aqui ó pra gente entrar ali na BR entra aqui nessa estradinha aqui eu sempre achei ela assim muito estreita é claro que é uma mão só mas é muito maco sei lá acho que deveria limpar aqui o que você acha Marrento? é, deveria mas não vai limpar não vai limpar não é, eu sempre achei isso aqui meio cabuloso aí vai entrando aqui na BR essa é a BR essa é a BR Marrento ajuda aí Marrento a 101 é isso aí já estamos lá perto o destino ali o destino ali da da onde a gente vai esperar a próxima missão é isso aí bora bora vamos virar vamos virar ela aqui ó aqui aqui o Marrento viu um carrinho lá olho no lanço olhou segurou o carrinho ali vai passar o Marrento deixou passar ficou livre o Marrento entrou é isso aí é isso aí e finalmente chegamos aqui né aqui na na onde a gente vai pegar carga aqui nos meninos aqui na mundial na fábrica e tem e gera muito muito emprego aqui né graças a Deus gera muito emprego é isso aí e tem os o boteco da Vânia e tem os restaurantes e tem os bares e tem o mercadinho o mercado da volta o mercado da volta e é assim ó tá com fome e já comemos meio lanche cada um mas o Marrento tá com fome mas é muito pouca coisa porque até porque comeu meio lanche cada um agora que hora que é agora mas tava agora é um e meia tava uma delícia aquele meio lanche hein Pedro uma delícia mesmo é isso aí bora lá da entrada tem bastante caminhão aqui é isso aí bora bora ali ó o Marrento marca ele né a placa dele tudo certinho e ele levou ainda é os os canhotos pra gente receber o salto entendeu ele entrega em mãos quem quiser entregar pelo correio entrega mas o Marrento prefere entregar em mãos e é isso aí tá lá ele lá ó a carinha dele diz que ele tá com fome ô meu Deus eu também tô com fome gente graças a Deus aquele sono horrível saiu de mim deve ser canseira né todo dia levantando cedo mas ou é a idade né como diz o Marrento mas tudo bem é isso aí e se inscreva no canal curte compartilhe deixa aquele like e bora bora aí com a gente e agora vamos ver pra onde é que nós vai né vamos ver se a carga sai logo agora no momento a gente vai entrar ali e vai fazer o nosso almoço bora bora já fez a vistoria ali viu que o extintor tá ok documentação ok carreta ok viu que o Marrento tá tudo ok e o Marrento colocou essa camisa já falei pra vocês a camisa da sorte né é isso aí olha lá ó pra carregar assim aqui tem que ser barbudo tá tem que ser barbudo e olha aqui o tanto de caminhão que tem aqui ó tá e olha aqui a cento e dozona olha a cento e dozona Marrento desse modelinho desse modelinho e tamo aqui achando uma vaguinha pra ela fazer o nosso almoço olha uma Scania ali vamos pôr ali pertinho dela não vou pôr lá olha ali uma amiga minha ali o que que é? ela disse que segue a gente é que ela tá lá de Paulinha hã? lá de Paulinha é? é uma amiga ali uma amiga ali né que faz parte dos amigos Marrento coloca lá ou então coloca ali ó olha aqui gente hoje as Scania tão imperando aqui ó tão imperando uma amiga ali né e o caminhão dela a placa é de Paulinha top das galáxias é isso aí não não tem Marrento eu vou ajudar esse Marrento aqui estacionado é isso aí bora bora é isso aí meus amigos é isso aí Marrento já foi lá parece que já pintou uma carga lá pra ele tá e ele tá falando essa cabuti aqui com carne acabou sobrando pra mim né ele tava limpando o baú ali varrendo o baú e aí eu vim aqui agilizar o almoço é eu acabei de comer ali a metade do outro lanche uma delícia mas eu realmente eu gosto muito mesmo é de almoçar de arroz entendeu é um lanche não substitui pra mim só quando não tem jeito mesmo não substitui o meu almoço eu sou assim e tô aqui fazendo vamos ver o Marrento foi lá ver né tomara que já tenha carga dele ele acabou de que ah lá lá vem o Marrento buscar o documento ele falou que agora toda horinha ir lá toda horinha ir lá pelo jeito saiu a carga porque quando eles começam toda horinha ir lá é porque saiu a carga e eu tô aqui ó cascando cabutiá tá fazer com carne enfim o almoço hoje sobrou pra mim mas bora bora aqui ó Marrento eu comi a metade já do outro comi a metade ó ó ó ó ó tá gostoso não tá olha uma delícia meus amigos é isso aí foram quatro lanchos né e demos conta da tarefa né Marrento Marrento a carga ali já tá tá no gatilho né é mas carrega hoje só amanhã só amanhã então amanhã eu falo pros amigos pra onde é que nós vai tá vamos esperar o Marrento carregar tá e tô aqui fazendo um cabotear com carne é isso aí e pegamos um lugar bom aqui tá ah mas aí tem poça d'água tem gente mas tá tá bom aqui aqui é um lugar bom vou falar pra vocês porque que aqui é um lugar bom aqui é um lugar bom porque eu tô perto da água tá vou mostrar aqui pra vocês ó aqui ó é considerado um lugar bom porque ó subindo aqui ó já tem água ali tá vendo então isso aqui é um lugar bom tá é isso aí bora bora olha aí ó que delícia que vai ficar isso ó olha que delícia que vai ficar ó olha aqui Eduardo você que gosta de abóbora olha aqui top das galáxias com carne tá e hoje meu convidado tá ali sentado olha lá ketchup e tudo mais mas é isso aí bora bora olha que beleza olha que beleza marrento gostou marrento da cabotear gente o marrento repetindo o prato é demais tá gente tinha almoçado aqui e tal ele falou vou comer mais um pouquinho ai meu deus do céu você gostou pre oh meu deus aí bom né muito bom uma delícia né tá aí ó comprar mais comprar mais muito boa mesmo eu também adorei top top é meus amigos a carga ia ser pra amanhã mas já mandaram o marrento entrar na doca né e o marrento ficou todo faceiro todo faceiro marrento alimentado marrento feliz marrento vai carregar é isso aí meus amigos a equipe aqui tá animada tá focada tá feliz bora 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 é isso aí vai lá marrento encher esse baú mais uma vez encher no baú convido vocês fica aí fica ligadinho que vocês vai de novo com a gente bora bora olha lá ó encher o baú é bom demais da conta é isso aí é isso aí meus amigos se inscreva no canal curte compartilhe deixa aquele like e bora bora olha lá amarela toda faceira toda faceira toda faceira bora lá encher o baú e daqui a pouco conto pra vocês pra onde é que a gente vai bora bora é e a noite chegou e a noite chegou e o marrento cadê o marrento o marrento tá lá carregando gente tá foi pra lá entrou lá e lá ele tá é isso aí olha tem bastante caminhão aqui tá então meus amigos o pessoal que quer ir pra São Paulo eles demora pra pegar a carne tem amigos ali que tá há uma semana esperando carga pra São Paulo entendeu então pra São Paulo aqui é muito concorrido muito concorrido mesmo tá eu e o marrento vai chegando aqui carregando porque a gente sempre vai pra esses lugares que o pessoal não quer ir entendeu mas quem quiser ir pra São Paulo e outra coisa é importante é muito importante ter rastreador aqui pra quem quiser ir pra São Paulo tá pra quem quiser ir pra São Paulo é muito importante ter rastreador ok tá aqui ó o pessoal tá aqui muito de caminhão né é isso aí olha aí choveu aqui tem uns barro aqui umas águas né mas normal olha tem muitos 113 aqui hein hoje tá tendo bastante 113 olha uma ali outra ali outra lá é é isso aí né e se dizer que aqui se o caminhão tiver ok carrega né não tem ano eu falei pra vocês que não tem ano de caminhão tá importante tá tudo ok com a documentação e também ter o rastreador né é importante tá mas a gente não tem rastreador mas é bom ter tá lá o marrento tá lá na doca ó lá na doca ainda tá vendo é assim e assim seguimos tá olha aí né o marrento tá animado já foi chegando e carregando né gente o que vocês queriam ele tá super super animado né ele falou que agora vai é bom é muito bacana quando você chega no lugar assim e já vai carregando né muito bacana mesmo deu tempo pra nada mas pelo menos a gente almoçou é isso aí bora bora tá lá ó o marrentão tá lá carregando ó só fiz amizade aqui tá a Ana Paula de Paulina que a gente já já tava lá no facebook junto com a gente tá o marido dela é caminhoneiro e ela é a cristal raiz tá gente ela adora viajar não é mesmo Ana Paula mesmo Ana mesmo Ana sim você viaja só nas férias só nas férias e quando não tá nas férias você não tem vontade de viajar tem mas eu tenho muita vontade de viajar por mim eu viajava bastante só que eu tenho um filho pequeno né menor de idade sem ir pra escola se não tava na estrada tá pensando que é só eu que tem essa coisa de querer tá na estrada não é não tá Ana mora em Paulina gente quem mora em Paulina mora muito muito bem é isso aí bora bora 9h20 uma gente acabou de mandar um zap pra mim que ele carregou ele entrou aquela hora e só agora que ele carregou isso aí né mas graças a Deus ele carregou e é isso aí que bacana né fiquei ele com a minha amiga Ana Paula lá de Paulina muito bacana né as horas passou que eu nem vi bateram um papo com ela né foi bacana demais bora bora tá saindo uma gente tá saindo carregado 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 e a viagem meus amigos a viagem vai ser para Senador Guilmar lá no Acre é isso aí bora bora bom dia bom dia fala bom dia Marrento bom meus amigos carregado manifestado tudo ok dormimos aqui e agora vamos seguir viagem como eu já falei ontem pra vocês estamos indo para Senador Guilmar lá no Rio Branco do Acre é isso Marrento? é isso aí e foi a carga mais rápida do Velho Oeste foi ou foi Marrento? foi rapaz eu achei que não ia carregar ontem e ele chamou para carregar tá eu já estava eu já estava prontinho para lavar minhas roupas e não deu tempo Marlemana já lançou e ele já chamou para carregar tá é isso Marrento? Marrento vamos falar para os amigos em quantos quilos você está? 5,700 5,700 Marrento tá rindo à toa tá rindo à toa é isso aí convido todos vocês aí com a gente para Senador Guilmar e lá nós temos amigos viu Marrento? lá tem lá tem lá tem alô meus amigos do Senador Guilmar estamos indo para aí tá? e se inscreva no canal curte, compartilhe deixa aquele like e bora bora para mais uma missão aí o pessoal aí que quer carregar para São Paulo tá difícil para São Paulo é o lugar mais concorrido Marrento? não sim é só carregando aí não eu sei mas assim as pessoas querem retornar né? é aí fica complicado é o lugar mais concorrido é isso que eu estou falando entendeu? e tinha também carga para Recife tinha carga ontem tinha carga ali para Terezinha mas a minha amiga falou que está muito difícil carregar lá em Recife viu Marrento? tá tá muito difícil por causa dessas chivaradas lá entendeu? ela carregava lá eles estão evitando de ir para lá tá complicado é isso aí e agora a gente já vai começar a viagem bora bora já está acessando sete e dois ô preto tá sete e dois quanto? seis e noventa e sete? seis e noventa e sete? seis e noventa e sete tá? o preço tá aqui na bomba seis e noventa e sete esse bom sei mas a gente vai encher os dois tanques até que enfim essa menina aqui fez alguma coisa abaixou o preço do diesel olha lá ó é isso aí abaixa o chivo isso e viaja bora bora e é aqui que a gente tá o posto de jaqueira o preço desse tá bom viu? bom mesmo a mangueira pro água no corote e o tempo tá assim ó chovendo chovendo tá? a mangueira o tempo inteiro tá esse tempo quase o tempo tava até animada tinha sol e tudo mais e tal bom pelo menos tá assim tá bom assim tá bom tá 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 e tá aí quantos quilos quantos quilômetros tá daqui a senador? quase que quatrocentos quatro e quatrocentos quatro e quatrocentos tá? é isso aí é isso aí perímetro urbano Ipuaçu tá? estamos saindo daqui né estamos aqui no estado da Bahia passamos ali aqui é Feira em Santana e estamos seguindo aqui a viagem aqui a BR dá cento e dezesseis quilômetros um lixo quatrocentos e dezesseis esse lixo aqui um lixo um lixo um lixo tá? uma renta não podia deixar de falar senão não seria uma renta mesmo? mas é isso aí olha que bacana um tempinho tá fresquinho bora bora eu tenho que pôr um corote isso aqui ó aqui ó do meu lado corote é um reservatório de água viu meus amigos mas a gente tem que pôr do lado dele olha o lameirão esse lameirão é top aqui tem de tudo por pôr né? esse caminhão tem o mercado ali tem a talantana é meu aí ó é o mercado de oliveira você pediu pra eles pôr uma rede de mercado aqui? é é olha lá os a como que chama uma rede essas bigode essas coisas aí? de fibra? uma estinha na amarela? não esse dia eu fiz uma pergunta pro marrento você tem vontade de pôr? eu tenho vontade como que chama marrento? envolvente? eu não para choque para choque aí ele falou assim eu tenho vontade mas é gasta demais gasta demais e depois qualquer coisinha bate estraga isso aqui é abacaxi maracujá olha aí e tem em torno de mil e poucos marrento um desses tem que ver lá nos pimentar qual faz o fogo desse lado lá no coelho? fica bonito né? fica bonito é fica bonito é pode ser é isso aí tinha acabado de colocar né marrento? nosso amigo tinha dado pra nós aí tinha acabado de colocar aí a amarela fez aquela aquela coisa aquela lambança né? mais devagarzinho vamos conseguindo aí cuidando dessa amarela aí é isso aí bora bora entrando aqui ó de novo tá? entrando aqui de novo nessa BR aqui ó vamos passar ali em Itaberaba e tal Luiz Eduardo Magalhães Brasil olha Henrique será que foi lá em Brasília? será que nosso amigo Everton já chegou? já chegou a equipe de suporte tá passeando lá a equipe de suporte mas tá bom mas se não passar na outra hora na volta mas a equipe de suporte lá leva um bolo daquele naiva pra nós hein? olha como é que o naiva tá mancha tá vendo Everton? passa, passa a mancha facinho, facinho é isso aí olha e aqui é esse pedaço aqui até que não tá muito ruim não mas nós vamos encarar um pedacinho ali meio único mas eles arrumou uma partecinha já tá? Baleixóis 233 Andaraí 244 Mugugê 286 Mugugê você entra ou passa Marrento? tá, eu acho que entra entra né? só entra deve ser mais ou menos que nem a da Itaberaba né? da... da... e a Baixa Grande lá do nosso amigo Eurício né? é e você entra pai é é isso aí bora bora 20 23 24 25 25 25 28 28 28 29 28 28 29 20